Bom dia, senhores deputados, deputada, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, rádio digital, redes sociais, nesta quinta-feira de manhã, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e comunico da mesma forma aos senhores deputados e deputadas que a ata que foi distribuída aos gabinetes, sob a incumbência dessa presidência, nós a damos por aprovada. E, da mesma forma, também o expediente foi distribuído eletronicamente, feitos os comunicados e a aprovação da ata e o encaminhamento do expediente. E, finalmente, nós entramos em breves comunicações. E o primeiro orador inscrito em breves comunicações, deputado Antídio Lunelli, V. Exª, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas e aos catarinenses que nos acompanham no dia de hoje. Hoje nós temos a presença, aqui na Assembleia Legislativa, dos delegados doutor Adriano Spolaor, doutor Augusto Brandão, doutor Eric Uratani e doutor Fabiano Silveira, que irão receber desta casa uma homenagem pelo importante trabalho prestado à sociedade. Diversas vezes, em Jaraguá do Sul, foi classificada como a cidade com mais de 100 mil habitantes a mais segura do Brasil, assim como Santa Catarina, é o estado mais seguro do nosso país. E esses resultados só foram alcançados e repetidos por uma junção de forças. E entre estas forças, de extrema importância, está a polícia civil. Uma cidade ou um estado só tem qualidade de vida se a sua população se sentir segura e protegida. Por isso, eu reconheço a atuação eficiente de toda a corporação da polícia como fundamental para todos nós. Delegados de polícia representam o estado. São investidos do poder e do dever público de preservar a ordem, o patrimônio e, em especial, a segurança e a vida das pessoas, atuando na promoção da justiça. E o fazem muitas vezes sem os necessários recursos e, especialmente, sem o merecido reconhecimento. Com o trabalho dos delegados e policiais, por meio da obtenção das provas necessárias, do conteúdo das investigações, nós, sociedade, temos a certeza de que o crime não compensa e que os bandidos serão punidos. Assim, temos uma sociedade com sentimento de justiça. E é importante destacar que um delegado de polícia atua 24 horas em defesa da sociedade e merece ter enaltecida a sua função. O delegado de polícia convive com as mazelas da sociedade. Afinal, ninguém vai até uma delegacia de polícia porque está feliz. E o exercício desta função exige muito preparo. Não basta conhecer o direito. Para aplicá-lo com adequação e justiça, é preciso bom senso, ética e sabedoria. Mesmo sem as condições adequadas de trabalho, vocês arriscam suas vidas em benefício da coletividade. Por isso, a Assembleia Legislativa tem o dever de reconhecer a atuação dos delegados que estão aqui hoje e de todos os policiais civis que atuam com força, com rigidez, garantindo aos catarinenses segurança e qualidade de vida. Temos gratidão pelo esforço e competência de vocês, garantindo que, aqui no nosso Estado, o crime não tem vez. Aqui, a impunidade não impera. Porque morar em Santa Catarina é sinônimo de qualidade de vida e desenvolvimento pessoal para quem quer trabalhar e cuidar da sua família com dignidade. Então, meu reconhecimento aos delegados, doutor Adriano Spolaor, doutor Augusto Brandão, doutor Eric Uratani e doutor Fabiano Silveira. Estendo a todos que trabalham com a dedicação para garantir que Santa Catarina continue sendo o Estado mais seguro do Brasil, o Estado onde a bandidagem realmente não tem vez. Eu estendo o nosso reconhecimento também ao delegado-geral da Polícia Civil em Santa Catarina, ao doutor Ulisses e ao governador Jorginho Melo, pelo combate eficiente ao crime em Santa Catarina. O doutor Ulisses comunicou que, infelizmente, não pode estar presente, porque está com H1N1. Então, por esse motivo que o doutor Ulisses não está aqui hoje presente. Quero agradecer a todos os nobres colegas deputados e deputadas, e seria isso, senhor presidente, e dizer também que logo mais entregaremos a homenagem aqui na frente do plenário da nossa Assembleia. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli, nós não temos mais nenhum orador escrito em breves comunicações, entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Consulta ao Bloco, não há ninguém a se manifestar. Na sequência, Bloco Podemos, Republicano e Novo, também não temos oradores, Partido Progressista, também abdicam da manifestação, PSOL da mesma forma, PL, ninguém a se manifestar, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, também não temos nenhum orador escrito, e Bloco União e PSD, da mesma forma, ninguém a ocupar a tribuna e fazer a manifestação. Nós entramos, então, ao final do horário destinado aos partidos políticos, o encaminhamento de algumas solicitações feitas pelos senhores e senhoras deputados e deputadas. Pedido de informação, que está elencado na ordem do dia, que tem como iniciativa do deputado Marcos da Rosa, é o pedido 99, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da obra no sistema rodoviário do município de Itajaí. Discussão, não havendo quem queira discuti-lo em votação, está aprovado. Pedido de informação número 100, deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações acerca da solicitação de reforma e ampliação na Escola de Educação Básica São José, localizada no município de Navegantes, em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Nós temos a moção de número 102, deputada Ana Campagnolo, manifestando aplausos a diversos policiais militares da 3ª Companhia do Batalhão de Avaliação da Polícia Militar de Santa Catarina, por ato de bravura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. Moção número 103, deputado Emerson Stein, manifestando apelo ao senhor Antônio César Ribas, Sass, diretor de operações da Arteres Litoral Sul, pela isenção da taxa dos pedágios em regime de urgência para os veículos de cargas que transportam doações para o Estado do Rio Grande do Sul. Em discussão, deputado autor da moção, Emerson Stein, com a palavra. Presidente Padre Pedro, isso é um pedido de todas as pessoas que estão levando seus donativos para o Rio Grande do Sul, especialmente os caminhões. Claro que muitos já foram para o Rio Grande do Sul, muitos conseguiram, através de veículos dos municípios, até passarem sem pagar o pedágio, mas muitos ainda estão levando esses donativos para o Rio Grande do Sul. Então, o nosso pedido à Arteres Litoral Sul, que se apresentando o caminhão lá com os donativos, sendo levados para o Rio Grande do Sul, que isente pelo menos a taxa desses caminhões e veículos. Obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, submetemos a votação. Aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de número 373, 374, 376 e 377. Fim da ordem do dia. Nós não temos nenhum orador inscrito em explicações pessoais, mas está sobre a mesa um pedido de suspensão da sessão, encaminhado pelo deputado Napoleão Bernardes, que, neste momento, esta presidência suspende a presente sessão para a manifestação do presidente executivo do Grupo ND, Marcelo Petrelli, para falar sobre a história dos 35 anos de fundação da empresa. Está suspensa a presente sessão. E, já de imediato, passamos a palavra para o presidente executivo do Grupo ND, Marcelo Petrelli, que fará uso de até 10 minutos da palavra. Muito bom dia. Bom dia. Só um pouquinho, presidente, só um instantinho. Capelo? Bom dia, presidente da Casa de Exercícios, deputado Padre Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, aqui, também, ao prefeito Fianópolis Topazio Neto. Bom dia ao prefeito de São José Urvino Coelho da Ávila. Bom dia aos deputados Nilson Berlanda. Bom dia ao deputado Emerson Stein, Neudir Sareta, Antônio Lunelli. Bom dia ao deputado Lucas Neves. Bom dia, deputada Luciana Carminati. Bom dia, deputado Sorato. E bom dia ao deputado Camilo Martins. Bom dia a todos, mais uma vez. Antes de iniciar a minha fala, quero dizer que estamos muito honrados com esta homenagem prestada pela Assembleia Legislativa ao Grupo ND, a NDTV Record, quando estamos celebrando 35 anos. deputados. É com muita alegria que estamos aqui na sede deste parlamento que tão bem representa os catarinenses. Nossos agradecimentos, muito especial ao deputado Napoleão Bernardes, proponente desta homenagem e que, sabemos, aceita por unanimidade pelos demais 39 deputados. Muito obrigado, deputado Napoleão. Eu me recordo, deputado, quando o vereador fez a gentileza de também homenajar não só a nossa empresa, quando o Bertolini era diretor, mas com o meu pai, Mário Petrelli, que não está mais aqui como cidadão honorário de Blumenau. Temos uma relação com o Blumenau há mais de quase 50 anos. Em nome da minha família, em nome dos demais diretores aqui presentes, Gilberto Clanobinho, nosso diretor de mercado, Luiz Meneguin, nosso diretor de conteúdo, Albertino Zamarco, diretor do Diretor de Diretivo Financeiro, Marcelo Campagnolo, diretor de Programação e de Operação, e o nosso Roberto Bertolini, nosso diretor aqui de Flonópolis, TV, Jornal e Record News. E também os diretores, presidente Pedro, que nos assistem pela nossa NEDMA, e também pela TV All, nosso diretor Silvano, em Cristilma e toda a equipe estão lá assistindo, nosso diretor Cristian Blumenau e Itajaí, nosso diretor Cristiano em Chapecó e região, e nosso diretor Gabriel, também lá de Cristilma, que nos assistem. E todos os nossos colaboradores que aqui estão presentes, dando a sua presença como confirmação daquilo que é o trabalho de uma empresa, trabalho de equipe. É um trabalho feito por todos. Bom dia, Carlos Humberto, deputado. E é um trabalho onde todos são importantes no mínimo detalhe daquilo que é construir uma empresa em todos os contextos do dia a dia. Era a nossa intenção com este ato fazer o início de uma série de comemorações pelos nossos 35 anos. Mas, em razão da tragédia que assola o Rio Grande do Sul e pelos nossos irmãos gaúchos, nós transferimos para a data ainda não confirmada para iniciarmos as comemorações dos nossos 35 anos. senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores colaboradores, amigos da imprensa. Nosso Ranieri Bertoli, que é o nosso rádio difusor aqui, representando também a CAERTE, que é o nosso comendador da rádio difusão. Muito obrigado. Há mais de 35 anos iniciamos a nossa jornada na comunicação a partir de uma pequena emissora lá no oeste de Santa Catarina, em Chapecó. pela iniciativa do meu pai, Mário José Gonzaga Petrelli, a quem sou muito grato. Ele me deu a oportunidade de estar na empresa há 35 anos. Ainda muito jovem, pude conhecer a importância da mídia para a sociedade. Foram anos de muito trabalho e construção de uma marca que hoje nos orgulha por ser referência como o maior grupo de comunicação em Santa Catarina. As conquistas do presente só foram possíveis graças ao trabalho e dedicação de muitas pessoas. Destaco aqui colaboradores que passaram pela nossa empresa nessas mais de três décadas nas mais diversas áreas. Foram centenas ou por que não dizer milhares de pessoas que contribuíram e hoje os nossos colaboradores que aqui todo dia acordam para fazer o seu melhor e felizes estão por estarem satisfeitos e ajudarmos a construir essa empresa aqui tanto importante para Santa Catarina. Esta jornada também foi possível pela confiança do mercado anunciante cujas marcas estão conosco há muito tempo. Esta parceria foi fundamental para o nosso sucesso. É necessário reconhecer os empresários que sempre nos prestigiaram e acreditaram na força da mídia para alavancar seus empreendimentos e negócios. É importante também reconhecer os poderes constituídos aqui do Estado de Santa Catarina, o poder legislativo aqui pela Assembleia, o poder executivo pelo governo, os poderes judiciários, o Ministério Público e o Hora de Contas por entenderem também a importância da comunicação para o relacionamento desses poderes com a sociedade prestigiando a comunicação. Fundamental também reconhecer a parceria com a Rede Record, uma rede de televisão que há mais de 50 anos faz o bom jornalismo, o bom entretenimento e cada vez mais investindo em equipamento, som, imagem, qualidade, abrangência e produtos. Chegar até aqui só foi possível pelo prestígio do nosso público. Os milhares de catarinenses que diariamente acompanham a nossa programação onde se destaca ali no entretenimento o jornalismo. São os catarinenses que nos colocam neste patamar e que nos estimulam a continuar apostando na imprensa regional e faz parte do nosso DNA. Este prestígio nos garante a liderança de audiência nos principais horários da nossa programação em todas as praças que atuamos. Hoje, a NDTV Record é a maior produtora de conteúdo regional do país e a maior afilhada da Record em todo o Brasil. Produzimos mais de 22 horas de jornalismo por dia. Esses números mostram nosso comprometimento com Santa Catarina, um Estado que nos inspira a sempre fazer o melhor. Santa Catarina é um Estado de excelência que é o exemplo para o Brasil. Um Estado que preserva sua cultura, seus valores, construído com muito trabalho pelas mãos de muitas raças e etnias. Um Estado que possui indicadores como os países mais desenvolvidos do mundo. Motivo de orgulho para quem aqui vive e trabalha. Estamos comemorando 35 anos de existência. Posso garantir aos senhores e senhoras que a NDTV e os demais veículos do nosso grupo seguirão em defesa dos ideais que nos conduziram até os dias de hoje. Fomos o primeiro grupo de comunicação a introduzir na nossa linha editorial a pauta positiva, valorizando as boas iniciativas, os bons exemplos, as ações e benefícios da sociedade. A mídia tem a obrigação às vezes de noticiar sempre, de informar, às vezes incômoda de denunciar ou criticar. Mas também, principalmente, divulgar os fatos positivos, saber elogiar, saber reconhecer e saber promover principalmente. Nos dias de hoje, em meio a tantas fake news divulgadas pelo meio digital, sabemos da importância da informação correta. Isso aumenta a nossa responsabilidade com um bom jornalismo, praticado com responsabilidade e com seriedade. Continuaremos fazendo a defesa incansável deste jeito catarinense de ser e de fazer, agindo em defesa do nosso Estado, dos seus valores, dando vez e voz às lideranças políticas, empresariais e sociais, sempre abertos ao chamamento da sociedade civil organizada, assim como faz este Parlamento Estadual. Este poder tem desempenhado muito bem este papel, representando, como se diz, a Casa do Povo e a todos aqueles que aqui vivem e aqui constroem o seu futuro, representando as mais diversas bandeiras da sociedade, construindo sempre um diálogo amplo, plural, construtivo e assertivo para o bem e o melhor desenvolvimento de Santa Catarina, liderada aqui pelo deputado Mauro de Nadal e nesta sessão pelo padre Pedro. Assim como Santa Catarina é referência, queremos ser referência na comunicação. Nosso propósito é noticiar e informar com base na defesa da verdade, elogiando-se em bajular e criticando-se em destruir, como ensinou meu pai, Mário José Gonzaga Petrelli, fundador e mérito do Grupo ND. nos atrevemos a dizer que ninguém ama mais Santa Catarina do que nós. Nossa relação com os catarinenses é tão forte porque estamos há 35 anos registrando a história da nossa gente, sempre perto do cidadão. Nossos apresentadores e repórteres, esses em contato diário com a comunidade, são mais de 620 colaboradores aqui em Santa Catarina, trabalhando todos os dias, incansavelmente, para levar a melhor informação para o nosso público e também o melhor entretenimento. Hoje, além das emissoras da NDTV Record, que são 6, Joinville, Brumenau, Itajaí, Fermanópolis, Cristiúma e Chapecó, temos a Record News também no Estado, contamos com o Jornal Notícias do Dia, o Jornal Único da Grande Fermanópolis, de maior circulação no Estado. Na plataforma digital, o ND+, é líder no Estado, um dos portais mais importantes no Brasil, segundo o IDC, o terceiro em notícias de audiência no Brasil. Fizemos, no mês passado, 80 milhões de pageview com 16 milhões de usuários únicos. Nos últimos anos, investimos no segmento de Out of Home, que são os relógios que todos veem aqui em Flamengo, na Beira Mar, em toda a cidade. Também investimos em emissoras de rádio, Chapecó, em Joinville, completando o circo virtuoso da informação em todas as plataformas da boa jornada do consumidor de informação e entretenimento. Somos TV, digital, jornal, revista, rádio, mídia exterior e sempre o que mais vier. Ao completarmos 35 anos, queremos reafirmar o nosso compromisso de fazer o jornalismo sério e responsável por acreditarmos no poder transformador da mídia na imprensa do bem. Continuaremos defendendo o Estado de direito, a liberdade, a expressão, o desenvolvimento, a democracia, as pessoas, os poderes, opinando e se posicionando por ideais que contribuam para uma Santa Catarina cada vez melhor para todos. Mais uma vez, quero agradecer ao deputado Napoleão Bernardes, todos os deputados aqui que, por unanimidade, fizeram essa gentileza, essa homenagem para os nossos 35 anos. Agradecer a minha esposa, a Judite, e todos nós sabemos o quanto importantes são os nossos companheiros ou companheiras no sentido de fazer aquilo que somos e nos apoiarmos naquilo que pensamos e acreditamos em fazer. Então, agradecer aqui a presença da Judite, em nome dela, a todas as mulheres e todos os companheiros e companheiras que estão aqui. Mais uma vez, agradecer a todos e, principalmente, a todos os nossos colaboradores por essa homenagem, pelos nossos 35 anos, e dizer, deputado, presidente Pedro, que o futuro nos instiga cada vez mais, nos entusiasma, nos motiva, por conta da transformação que a comunicação irá nos obrigar a fazer, por conta da transformação do usuário e do consumidor, da informação que constantemente vai estar cada vez mais mudando, mais crítico, mais exigente, mas estamos preparados. que venha o futuro, estaremos nos dedicando para continuarmos cada vez mais fazendo melhor e fazendo mais. Muito obrigado e um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Até logo. Bom dia pra você. Muito bom dia. Salve, salve, simpatia. Boa tarde, estimados da comunidade. Boa tarde. Passa chuva, passa sol, nós estamos aqui. Boa noite pra você. Seja bem-vindo ao programa Ver Mais. Está no ar, agro-saúde e cooperação. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós somos uma presa de comunicação genuinamente catarinense. Mais espaço para o jornalismo local. Conhecendo Santa Catarina de um jeito que eu nunca tinha visto. Com emissoras espalhadas por todo o estado. Chapecó Em Floripa Bumenau Em Joinville Alô, Criciúma. Aquele abraço. Tradição nossa do Grupo ND é abraçar as pessoas que constroem, que fazem. É elogiar sem bajular, criticar sem machucar. A pauta construtiva, a pauta positiva, que é aquilo que nós falamos há mais de 30 anos. Hoje, o Grupo ND é o maior grupo de comunicação de Santa Catarina. Somos mais de 600 profissionais. A maior afiliada da Record TV em todo o Brasil. Entre as mais de 100 existentes. É jornalismo e entretenimento de alta qualidade. Novelas, reality shows, filmes. Uma programação voltada para toda a família. Além da Record News Sul. Canal de notícias líder em audiência em todo o Brasil. Com investimento por parte da empresa. Com a contratação de estrutura de profissionais qualificados. Tem rádio. Conteúdo exclusivo local todos os dias. Tem out of home. Tem jornal. Jornalismo sério e responsável. Tem revista. Acreditando em Santa Catarina. Tem a TV que mais produz conteúdo regional no Brasil. Mudou a maneira de se fazer jornalismo local em TV aberta. O portal de notícias mais acessado do Estado. 65 milhões de visualizações. Terceiro portal de notícias mais lido do país. Ficando atrás somente por O Globo e Folha de São Paulo segundo o ranking do IVC. Nem dos meus melhores sonhos imaginava que isso era possível alcançar. Essa então aqui é a usina do Grupo ND. a maior usina fotovoltaica de Santa Catarina. São 5.840 placas. É o primeiro grupo de comunicação do Brasil a ser autossustentável, gerando a própria energia que consomem. Nós antecipamos para hoje a agenda 2030. A agenda carbono zero. Ou seja, a agenda ESG. Meio ambiente, social e governança. O Grupo ND tem uma grande estrutura administrativa cuidando dos nossos colaboradores e servindo aos nossos anunciantes. Entregamos soluções customizadas para cada tipo de negócio e especificamente para cada tipo de cliente. Nós somos uma empresa que escuta a sociedade, escuta o mercado, escuta o cliente. Essa é a nossa paixão. Essa é a nossa paixão. Tem dado muito resultado por conta até do feedback que temos recebido de todos esses clientes. Somos um grupo movido à inovação. A profissionalismo. A emoção. E também muita solidariedade. A Maratona da Solidariedade que arrecada toneladas de alimentos. 110 toneladas de alimentos. Muito obrigado. A maior festa do trabalhador de Santa Catarina. A campanha do agasalho mais conhecida do Estado. Mais de um milhão de peças doadas na campanha do agasalho do Grupo ND. Muita gente de Santa Catarina foi beneficiada graças ao Espírito Santo. Solidariedade. Muito obrigado. E a nossa empresa é isso. Veja a quantidade de profissionais que nós temos engajados, talentosos, competentes, comprometidos. Que todos os dias procuram fazer o seu melhor essa entrega enorme de conteúdo jornalístico e entretenimento. Para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, leitores. Para os nossos seguidores. É procurar estar sempre atento a encontrar aonde eu vou contribuir para transformar a vida das pessoas, transformar uma sociedade, uma cidade, um negócio, um setor. e esse é o grande propósito do Grupo ND. Existir para poder transformar para o bem e para o melhor. Antes de passar a palavra ao proponente deputado Napoleão Bernardes, esta presidência, em nome deste poder legislativo, registra aqui a presença dos nossos estudantes de jornalismo, de Blumenau, da FURB. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, acompanhados do James Dadam, que é responsável pela turma e que está acompanhando-os. Agora sim, deputado Napoleão. Querido presidente exercício desta sessão, padre Pedro, colegas deputados, colegas deputadas, a todos os convidados, representados aqui pelos alunos e alunas de jornalismo da FURB, de Blumenau, privilégio tê-los conosco em plenário. Nosso homenageado, o Grupo ND, representado aqui pelo seu presidente, Marcelo Petrelli, e que também simboliza a memória de um líder inspirador para todos nós, o doutor Mário, certamente está aqui entre nós, nos iluminando nessa jornada tão importante. Cumprimentar os prefeitos, Topazio de Florianópolis, da capital, Orvino de São José, e a todos aqueles que aqui estão presentes. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade essa homenagem por uma série de razões. Homenagear o Grupo ND é, de fato, também reconhecer a excelência do jornalismo catarinense, da comunicação catarinense, bem representada aqui pela Caerte, na pessoa do comendador Ranieri. A comunicação catarinense, ela tem um pressuposto de fundamento ético, de credibilidade. E o Grupo ND representa, vanguardista e pioneiro que foi, uma conexão muito forte com as pessoas daqui. Porque o Grupo ND teve uma visão de vanguarda, uma visão de inovação, de valorizar a comunicação regional, de compreender que as pessoas querem saber o que acontece perto de si, próximo de si. E inaugurou uma nova era de uma comunicação amistosa, afetuosa, afetiva e de conexão com os valores locais. Houve um período em que era muito fácil saber o que acontecia no mundo como um todo, mas muito difícil de saber o que acontecia no nosso bairro, na nossa rua, ao lado da nossa casa. Em termos de TV aberta, a ND teve essa percepção de vanguarda, de pioneirismo, e que, de fato, irradiou essa nova vocação da comunicação regional. E os valores estão expressos com o sucesso desse grupo, que, por um lado, carrega... Mais um minuto. Obrigado. Por um lado, carrega o signo da tradição, e, por outro lado, o da inovação, o da modernidade, o de estar antenado em relação aos novos tempos. Quando a Assembleia Legislativa se manifesta por unanimidade dos seus pares, e é o caso dessa homenagem, é a representação do pensamento da população de Santa Catarina. Portanto, em nome de Santa Catarina, dos catarinenses, fica aqui o nosso efusivo registro de reconhecimento a essa história que é tão inspiradora para todos nós. Por fim, todos nós temos muito sentimento no coração em relação àquilo que acomete o Rio Grande do Sul, e nos cabe também uma reflexão de tantos itens da cesta básica das necessidades das pessoas, o remédio, onde dormir, a roupa para se esquentar, mas o item dessa cesta básica é a informação, com credibilidade, com verdade, para trazer esperança em relação ao amanhã. E aí os veículos tradicionais, a rádio, a televisão, o jornal, são aqueles que trazem a maior percepção da credibilidade. Parabéns, portanto. Deputado Nilsson Berlanda. Eu gostaria de cumprimentar o presidente, cumprimento também nossos prefeitos, principalmente, meus colegas deputados, principalmente, esse grande empresário Marcelo Petrelli. Em seu nome, Marcelo, cumprimento todos os colaboradores que estão aqui neste momento especial da empresa. Os alunos de jornalismo, aqui está o exemplo. Se vocês estão olhando para um grande empresário, empresário incrível, eu tenho orgulho, Marcelo, de dizer que eu sou, além de deputado em Santa Catarina, seu cliente, um grande cliente da ND, e acompanho muito o seu trabalho, junto com toda a equipe sua. parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns pelo profissional que você é, pelo gesto, pelo exemplo que você dá para todos nós em Santa Catarina. Você é um orgulho, um orgulho muito grande para nós catarinenses. Um grande abraço, continue sendo a pessoa que você é, que você e a sua empresa são especiais para Santa Catarina. deputado Jair Miotto. Senhor presidente, padre Pedro, prefeito Topaz, o Orvino, que nos honra com suas presenças nesta manhã, turma de jornalismo da FURB também, muito honrados em tê-los aqui, também todos os colaboradores do grupo ND, o saudoso Mário Petrelli, a minha época de vereadora aqui em Florianópolis, inclusive, tínhamos sempre uma relação muito amistosa e o Marcelo conseguiu inovar, reinventar um exemplo de gestão, uma referência de gestão empresarial, conseguiu fazer com que, através da criatividade, através de profissionais gabaritados, inclusive, ingressando nessa era da tecnologia com muito afinco nas redes sociais, com muita inovação, com muita criatividade, hoje, és uma referência não só do jornalismo, mas, como muito bem disse aqui o deputado Berlanda, da gestão empresarial. Então, parabéns ao grupo ND pela regionalização, que, aliás, é o primeiro lugar em audiência em muitas regiões do Estado, e crescendo a cada dia mais, exemplo de credibilidade, de profissionalismo, de isenção. Então, toda a nossa homenagem à RIC, agora à ND, todo esse trabalho que não é de hoje, é um legado, mas também é algo contemporâneo, é algo atualizado, é algo século XXI. Então, parabéns. Sabe, sou teu fã também, cara. Então, muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. Deputada Luciana Carminati. Bom dia, Petrelli. Bom dia a todos os deputados. Cumprimentar o prefeito de Florianópolis e também de São José, Topaz e Orvino. Cumprimentar toda a família, a família ND, o grupo ND. Cumprimentar todos os trabalhadores que estão aqui, as lideranças e também com muito carinho os futuros jornalistas da FURB, os alunos e professores que estão aqui também acompanhando. Eu quero, em primeiro lugar, enaltecer a coragem, porque eu sempre digo, Petrelli, que copiar dos outros é fácil. Copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Agora, criar onde não tem ainda uma história, uma trajetória de comunicação regionalizada, do porte que foi construído em nosso Estado, é de muita coragem, é de muita ousadia, é de muita persistência. E a gente consegue atingir os resultados quando a gente tem pessoas à frente, mas quando a gente tem equipe. Por melhor que nós sejamos, nós, deputados, você como empresário, se não tiver uma grande equipe que todos os dias se dedica a colocar em prática aquilo que é o planejamento da empresa, isso também não acontece. Então, eu quero enaltecer aqui essas mãos todas que fazem chegar esse resultado. E, por último, que bom que você falou de fake news, porque nós precisamos fazer uma cruzada contra as fake news. Eu, como educadora, tenho ido para as escolas e tenho dito para todo mundo, quando chega uma notícia, a primeira coisa, qual é a fonte? Qual é a fonte? A gente precisa educar as pessoas para boa informação. E, quando a gente identifica um canal de comunicação que tem nome, sobrenome, endereço, a gente sabe que vocês são auditados, regulados e têm responsabilidade. Muitas vezes, quem está lá no submundo da rede social destrói não só a comunicação tradicional, como também destrói a democracia. Então, eu quero destacar a importância de a gente ter rosto, de a gente colocar a nossa identidade naquilo que nós fazemos. E, sempre, num Estado democrático de direito, a comunicação tem que ser plural, ela tem que ser democrática. Então, parabéns, porque todas as vezes que eu bati na porta, sempre esteve aberta, acolhendo as pautas, sobretudo, da área da educação. Muito obrigada e parabéns. Deputado Camilo Martins. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui meu amigo Marcelo Petrelli, presidente do Grupo NDTV, que hoje está sendo homenageado pelos seus 35 anos. Cumprimentar o prefeito Topaz, o prefeito Orvino, nossos colegas deputados, colaboradores aqui do Grupo ND, o pessoal da FURB, e os futuros jornalistas aqui do nosso querido Estado. Primeiro, parabenizar o Napoleão pela iniciativa. É uma homenagem muito merecedora. O Grupo ND tem história em Santa Catarina. Eu digo que eu tive o privilégio de conhecer uma grande pessoa que foi seu pai, Mário Petrelli, me deu alguns livros. Quando estou lendo, tem lá as dedicatórias, eu bato a foto, mando para o Marcelo. Mas quero dizer que o Grupo ND, e falou muito bem todos que me antecederam, o trabalho que vocês têm por Santa Catarina. E eu quero aqui citar um dos trabalhos de vocês, e falo isso porque fui prefeito por oito anos da cidade de Palhoça, e aqui neste parlamento nós temos, dos 40 deputados, Marcelo, 10 ex-prefeitos. As boas práticas apresentadas pelo ND. abriu oportunidade de nós mostrar o que estamos fazendo de bem. Porque nós temos algumas imprensas que só vendem o difícil, o ruim, o que não acontece ou o que está muitas vezes negativo. E vocês, num passado muito recente, fizeram essas boas ideias, boas práticas, e isso enaltece. Não só o trabalho que é feito pelos gestores públicos, mas Santa Catarina num todo. Então, aqui, em nome do parlamento catarinense, quero parabenizar a todos os colaboradores que estão lá no dia a dia. Falou muito bem a deputada Luciane Carminati. Nós não fizemos nada sozinhos. Nós fizemos num conjunto. Mas pela história de vocês, e porque eu te conheço, eu não tenho dúvida que vocês vão muito mais longe. Mais um minuto, presidente. Porque você faz com amor. Eu acompanho o teu trabalho, todas as oportunidades que eu pude ir lá conversar com você, Marcelo. Você faz com amor. E quem faz com amor, faz com coração. Eu não tenho dúvida que vai muito longe. Parabéns a todo o teu grupo. Parabéns ao trabalho, à dedicação, mas os esforços que vocês fizeram por toda Santa Catarina. Muito, muito merecedor a sua homenagem. Fiz questão de estar presente para te desejar os meus parabéns a você e todo o grupo. Um forte abraço. deputado Sorato, nosso aniversariante do dia de hoje. Com a palavra. Obrigado, deputado e presidente, padre Pedro. Quero lhe cumprimentar, cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar também os prefeitos que nos visitam, o prefeito Topazio, Floranópolis, prefeito Orvino, de São José. A deputada federal Silvia, do Partido Liberal do Amapá, que também nos visita e prestigia esse grande momento do Grupo ND. Em nome do presidente Marcelo Petrelli, a quem nos recebeu, nós, que somos deputados de outras regiões, quem nos recebeu muito bem aqui em Floranópolis, quero lhe agradecer desde o primeiro momento, lá em 2023. e eu já percebia isso porque conheci também o seu pai, nossos pais foram amigos, não estão mais aqui entre nós, mas, com certeza, nos deram essa oportunidade de estar aqui. O sucesso do Grupo ND, sem dúvida, passa pelo jeito de administrar, sempre valorizando a família, valorizando os colaboradores, e eu quero aqui agradecer também o carinho que a gente sempre é recebido lá na minha região, pelo diretor Gabriel, que é a região sul. Com certeza, isso vem do comando aqui de Floranópolis para todas as regiões, e o mais importante de tudo isso é que o Grupo ND, ele está preocupado, claro, com o desenvolvimento da empresa, do grupo, dos meios de comunicação, mas, principalmente, com o desenvolvimento de Santa Catarina. Parabéns e que venham mais 35 anos. com a palavra o deputado Antídio Lunelli. Quero cumprimentar muito carinhosamente o presidente do Grupo ND, o Marcelo Petrelli, cumprimentar também o senhor presidente que conduz esta sessão hoje, o padre Pedro, nosso prefeito Topazio, da capital, prefeito Urvino, de São José, nobres colegas deputados que aqui se encontram, homenageados, mas, de uma forma muito carinhosa, eu quero cumprimentar ao nosso querido deputado Napoleão, um exímio locutor, inclusive, já fez programa em rádio também, advogado, um homem que, quando fala, todos prestam muito atenção. Mas, Marcelo, parabenizá-lo pelos 35 anos do seu trabalho, da sua equipe e dizer a estes jovens que estão aqui, que fazem jornalismo hoje, que estudam na FURB, dizer da responsabilidade que vocês têm. Porque a notícia, ela é muito importante, mas a notícia é verdadeira. Como falou a nossa deputada Luciane Carminati, a verdadeira notícia que vocês sempre devem verificar os dois lados. Digo isso, Marcelo, porque nós já fomos vítimas dessa imprensa marrom que existe, não é a verdadeira imprensa. E quanto que isso prejudica, não só a questão dos políticos, mas as pessoas da iniciativa privada. Então, vamos aí, jogamos uma notícia, isso é que nem espalhar as penas de um travesseiro ao vento. E depois, como é que você vai recolher essas penas. Então, a vocês jovens, atuem, trabalhem, é uma profissão de muita responsabilidade que vocês têm. E é você, Marcelo, e a você, Marcelo, doutor Marcelo Petrelli, parabenizá-lo pelo grande trabalho profissional que o senhor faz e desenvolve em todo o Estado de Santa Catarina. Pela sua simplicidade, pela sua forma de agir, pelas portas abertas que tem para todos nós aqui parlamentares e empresários de Santa Catarina. Então, isso que nos orgulha muito e que faz a diferença e a vontade que nós estamos aqui para construir uma Santa Catarina muito melhor. Santa Catarina, indiscutivelmente, é o melhor Estado da União. Mas nós podemos muito mais. Unidos, fortes, certamente conseguiremos muito mais. Parabéns a você e parabéns a toda a sua grande equipe. Muito obrigado. com a palavra o deputado Emerson Stein. O presidente Padre Pedro, o prefeito Topaz, o prefeito Rovino, nos abrilhentam com as suas presenças, os deputados presentes nesta sessão. Cumprimentar e parabenizar aqui os maiores deputados de Santa Catarina, nosso grande deputado Napoleão, pela homenagem, e Marcelo Petrelli, indiscutivelmente, esse grande gestor e esse grande empreendedor que faz um grande sucesso para a imprensa de Santa Catarina, com toda a sua equipe, levando a imparcialidade, as notícias com imparcialidade para todos os catarinenses e trazendo a real, a realidade das notícias verdadeiras. Eu, quando fui prefeito de Porto Belo por dois mandatos, a ND foi parceira, foi amiga do município de Porto Belo da nossa região da Anfri ali, principalmente nos momentos mais difíceis em que passamos, com as cheias, quando tivemos uma ponte que praticamente rompeu ali, ligando Porto Belo e bombinhas, a ND esteve presente, levando as notícias, a real notícia para a nossa sociedade. Então, parabéns e possas comemorar com muitos e muitos 35 anos da sua empresa, junto com a sua equipe, claro que você terá aí um futuro de isso como passou o seu pai para você e assim sucessivamente. Então, desejar aqui que Deus abençoe e continue abençoando a NDTV e que leve aos catarinenses e também agora na ajuda que vocês estão levando as notícias para que a gente possa ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e a gente e a gente fica muito feliz que vocês tenham feito esse trabalho, brilhante trabalho em ajudar também os nossos irmãos de violência. Parabéns e que Deus continue abençoando. Sucesso. Deputado Marquito. Obrigado, seu presidente. Eu quero aqui de forma cordial, respeitosa e carinhosa homenagear também e parabenizar o Marcelo Petrelli por toda a construção do grupo ND. Quero aqui cumprimentar o prefeito Orvino, o prefeito Topaz e também parabenizar especialmente o meu colega Napoleão, deputado grandioso dessa casa que tem sempre trazido as pautas importantes e trazido grandes debates para essa casa com forma muito qualificada e a gente sempre caminhando juntos. Eu quero fazer um relato importante do grupo ND que é a permanência ainda da circulação dos físicos, dos jornais, do jornaleiro que chega nas casas, das assinaturas, das entregas e a importância nesse momento especialmente que as pessoas estão completamente perdidas sobre acesso à informação. E conforme a deputada Luciana Carminati falou e conforme o senhor fez na sua fala, a importância desse momento de ter nome, sobrenome, assinatura e conferência sobre as informações sobre os dados. E isso se faz com equipe qualificada, se faz com os trabalhadores da área da comunicação que o senhor tem lá na sua empresa, se faz com os estudantes que estão aqui em formação, se faz com a sociedade comprometida, especialmente com a boa informação, e eu quero aqui fazer essa homenagem por esses 35 anos e que a gente moralize esse processo que a gente está vivendo, que é da sociedade, a sociedade está sempre em movimento e em construção, e por isso eu tenho a certeza que a imprensa oficial ela cumpre uma tarefa muito importante e o Grupo ND tem essa tarefa já aqui com responsabilidade. Então, uma boa jornada, mais 35 e mais 35 anos para essa boa informação e essa boa comunicação e jornalismo. Parabéns. Obrigado. Com a palavra, líder do governo, deputado Carlos Humberto. Obrigado, nosso presidente, Padre Pedro, nobres deputados, prefeito Sorvino, prefeita da capital Topazio, as pessoas que nos visitam aqui no plenário do Palácio Barriga Verde, as pessoas que formam e contribuem com o Grupo ND, os seus colaboradores e, de maneira especial, o seu presidente, Marcelo Petrelli, querido amigo, em nome da liderança do governo e meu nome particular, nós temos um orgulho muito grande de tê-los no Estado de Santa Catarina, completando 35 anos. Os senhores são exemplos de boas práticas, os senhores são exemplos para inspirar pessoas. Santa Catarina é um Estado diferenciado, um Estado que tem muito a comemorar, um Estado que tem muito a contribuir com a União. e, nesse conjunto social, político, econômico, nós temos o Grupo ND, que tem a marca de Santa Catarina, a marca do sucesso, a marca das boas práticas, a prática da retidão. Os senhores são merecedores dessa homenagem proposta pelo nosso querido deputado Napoleão Bernardes. 35 anos são uma marca, uma marca que eu, em meu nome, eu gostaria que se repetisse por 35 e mais 35 e mais 35 porque os senhores contribuem muito com o nosso Estado de Santa Catarina. Meus parabéns, Marcelo, em seu nome a todos os colaboradores e todas as pessoas que fazem o dia a dia e constroem essa empresa fantástica. Muito obrigado. com a palavra deputado Maurício Scudelart. Para amenizar Vossa Excelência a toda a equipe, só se vence com uma equipe e sabemos a motivação que o senhor dá a toda essa equipe. parabéns pela condução da AKS que também na sua gestão tem um dinamismo gigante. Eu todo dia saio daqui com a edição impressa na mão. É um coção. Vou para casa, a esposa diz, não leu? Lê, mas vou ler tudo. lá pego todas as matérias e analiso. Para amenizar o Napoleão, nós chamamos aqui o nosso Celso Portiolli, o Celso Portiolli não teve a visão que tem o Napoleão como líder e sempre lembrando desse momento especial. Mas deixar o registro, a admiração, a edição impressa, parabenizar toda a equipe que trabalha, para nós é um orgulho para Santa Catarina. Parabéns. feita a manifestação, deputado Maurício Scudelarck, então, esta presidência, antes das considerações finais do nosso convidado Marcelo Petrelli, de fazer o agradecimento por essa presença marcante desse parlamento, socializando a sociedade catarinense, todo esse trabalho que vocês vêm executando por todos os cantos de Santa Catarina e deste nosso país afora. Obrigado pela presença e pela dedicação, pelo serviço prestado à comunidade. e disponibilizo o microfone para algumas considerações finais. Alô. Bom, eu queria agradecer a presença de todos os deputados e deputadas aqui, a presença da minha família, a presença de todos os colaboradores. Eu acho que a mensagem que os senhores passaram aqui nos depoimentos, elas nos emocionam bastante e, claro, colocam muita responsabilidade ainda com relação ao nosso futuro, porque é verdade, existem imprensas e nós só temos uma forma de fazer a boa imprensa, é ter humildade, simplicidade, muita vontade de trabalhar, presença física, principalmente no escutar e, principalmente, na visão de querer contribuir e servir. Sempre disse que comunicação, aquela coisa da vaidade do quarto poder, em absoluto, comunicação com os senhores aqui é servir, é ter a vontade de fazer com que as pessoas tenham algo de melhor e de bom no seu dia a dia, seja para viver, para trabalhar, para se desenvolver. Eu acho que essa mensagem que nós saímos daqui bastante feliz por conta do que ouvimos das senhoras e senhores, mas felizes, comprometidos e reconhecidos. Muito obrigado, porque isso só nos dá mais responsabilidade de fazer o nosso trabalho com toda a nossa equipe que, de pronto, aceitou o chamamento de estarmos aqui ouvindo todos nós em conjunto o quanto é importante um trabalho de equipe. Obrigado, deputado Padre Pedro, pela sua gentil presidência nesse momento e palavras. Muito obrigado. Obrigado. Continua ainda suspensa a sessão. Deputado Antídio. Senhor presidente, Padre Pedro, eu só gostaria que depois, quando os nossos homenageados recebessem aqui o seu título, e que os nossos deputados se fizessem presentes para que nós pudéssemos fazer um registro em uma fotografia. Obrigado. Muito bem. Assim está encerrado esse momento. Obrigado pela presença de todos e por esse momento de partilha. Obrigado. 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 O que é isso? 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 Isso, eu gostaria que a vossa excelência desse uma palavrinha. Pega o microfone, deputado. Pode, pode. Dá uma palavrinha antes. O pessoal que está nos acompanhando não vai entender esse momento tão importante que a vossa excelência faz. Ok. Valeu, senhor presidente. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Reaberta a sessão, como nós não temos mais nenhum orador inscrito, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para segunda-feira, às 19h, em homenagem ao ex-jogador de futebol Filipe Luiz Kaczmirski. Está encerrada a presente sessão. Obrigado.